Vou virar aqui no Marquinho e vou contar uma piada. Vai, vai. Piada de emprego. Conta uma boa. De emprego, opa! Essa é boa. Hernandes, o Joãozinho foi procurar emprego. O Joãozinho? Cresceu, deu uma crescidinha e foi... Ah, aos 14, 15 anos. É, foi procurar o emprego dele. Tá. E ele chegou numa loja que vem de Santos. Aí a dona da loja falou assim, Ah, menino, você conhece o nome do Santos certinho, né? Você sabe... Não, eu sei de todos, eu sei qualquer nome do Santos. Não sabia nada, mas falou que sabia. Não sabia nada, gente. Aí ele fez aquela entrevista rápida, passou na entrevista e foi contratado. Olha! Tá lá trabalhando, organizando as coisas na loja, de repente chega a primeira cliente dele. Olha! Uma senhorinha de idade. Aí ela chegou assim, Ah, meu filho, tudo bom? Eu queria uma imagem de São Jorge. Aí o Joãozinho prontamente saiu correndo, foi lá no estoque. Sim, sim. Aquele monte de Santos... É uma senhora bem velhinha, né? É, aquele monte de Santos, ele pegou o primeiro, que tinha uma chave pequenininha na mão e levou. E levou pra senhorinha. Era São Pedro. Ai, ai. Eu até olhei aqui porque eu também não sei, não lembro o nome do Santos. Era São Pedro, Hernandes. Aí... Mas a mulher pediu São Jorge. São Jorge. Aí ele chegou com a imagem pequenininha e falou assim, Está aqui, senhora. Olha a imagem que a senhora pediu. Ai, meu filho, mas São Jorge não tinha um cavalo? Ele falou, tinha, tinha, tinha sim, mas ele vendeu, ele comprou um carro, olha aqui a chave. Ah! Ah!